salve salve meus amigos bem vindos a mais um vídeo do canal único vtr vão conhecer a meia praia estamos aqui no dia 11 de fevereiro domingo de carnaval praia lotada e dá um rolê ponta a avenida nereu ramos que entra na minha praia e vai até o final aqui nós estamos na entrada ó aqui é um lançamento da gt home logo logo teremos novidades assim espero como vocês sabem eu sou corretor de imóveis aqui em itapema então estamos trabalhando com isso caso você queira morar em apartamento frente mar aí vou investir para ter uma lucratividade boa a média aqui da cidade de itapema é 22 por cento ao ano de lucratividade imobiliária ai nicolas quer dizer que sem investir 100 mil vou ter 122 mil final do ano pode ser que sim pode ser que não tudo depende de você encontrar um bom corretor tem empreendimentos que dão menos lucratividade tem empreendimentos que dão mais lucratividade e onde que você vai encontrar um bom corretor meu irmão gêmeo nicolas venturin canal dele tá aqui embaixo instagram dele também hahaha sou eu né e me procura que vou te apresentar alguns negócios bem interessantes é só mostrar como é que tá praia aí o movimento o meu não tendo é que botar guarda-sol e cadeira a lota daça e a galera no meio da rua não quer nem saber ó que carrinho sinistro paraguaio paraguaio o outro paraguaio muito louco aqui é interessante tem muito carro diferente carro que a gente tinha lá no oeste como classe alta da sociedade Land Rover Porsche etc aqui é classe média e aí vem carros diferenciados fora da faixa minha senhora e aqui tem carros diferenciados que vem do Paraguai da Argentina muita Dodge Ram agora não tem tanto mas mas fim do ano ali final de dezembro e início de janeiro tinha muita muita Dodge Ram cada quadro a gente via umas 3, 4 sem mentira carro tia ainda é ande depois opa a gente vem pra cá vai da faixa mesmo na faixa tem que entender né piazada é assim nem todo mundo daqui nem todo mundo respeita nem todo mundo passa na faixa e vamos atrapelar aí ó falei de Dodge Ram falei de Land Rover Range Rover está de boa boa, boa, boa mesmo estamos aí na Nereu Ramos conforme a gente vai entrando aqui ó lá conforme a gente vai entrando vai ficando mais longe da avenida até a praia ver se tem bastante barraca por aí é que já começou a diminuir um pouquinho parece que a maré está aumentando então ela vai tirando a galera da praia aqui a maré subiu mais alto do que lá no início da meia praia aqui vai ser um baita empreendimento olha a Kombi e já já estamos finalizando aqui a Nereu Ramos da Nereu Ramos pra lá ó outra da Geram vai ter uma ponte a partir daquela ponte ali vai ser Perequê Balneário Perequê uma outra região de grande valorização aqui de da cidade de Porto Belo tá batendo com Itapema viu de valorização tá batendo de frente aí com Itapema toma cuidado que tem o tiozinho ali e aqui a gente não consegue passar né e nem lá na frente vamos conseguir passar pelo jeito nossa tá me lembrando aí quando eu morava na Argentina que o pessoal trancava literalmente desse jeito as ruas primeira vez que vejo isso aqui bando de guampudo valeu deixa o joinha se inscreva tamo junto tchau 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 tchau